Olá pessoal, estamos aqui na rua Padre Pocedão de Monteiro, rua extra que o nosso prefeito Benedito Coroba deu início ao trabalho essa semana. Estamos entregando ela conclusa, via de acesso importantíssima para Itapecuru e a população Itapecuru que dá acesso à Avenida Brasil, é o Caminho Grande, que é um grande polo de comércio da nossa cidade. Está de parabéns o nosso prefeito Coroba com essa grande parceria com o governo de Estado.